CAPÍTULO 668 – QUEM SERÁ O VENCEDOR Tradução, Blues Park Revisão, Y. Young Salão Literário Um sorriso apareceu no rosto de Zhao Feng, pensamento residual de Kun Yun, parece que você não é completamente inútil. Pensamento residual de Kun Yun era o nome que Zhao Feng havia dado ao pensamento residual do semideus, já que o dono do jardim abandonado do semideus se chamava Kun Yun. Na dimensão do olho esquerdo, uma gota vitrosa de sangue dourado flutuava em uma área escura como a noite. Era a essência de sangue do semideus. O processo de obtenção do sangue do semideus foi muito mais fácil do que o esperado. O sangue do semideus tinha sua própria consciência e, devido à energia mental de seu dono semideus, ele agiu muito respeitoso e temeroso. O pensamento residual de Kun Yun estava separado da alma do semideus, mas naturalmente tinha a mesma aura que a alma do semideus. Ouvindo Zhao Feng dizer que ele não era completamente inútil, o pensamento residual de Kun Yun teve desejos de vomitar sangue. Aos olhos de Zhao Feng, um majestoso pensamento residual do semideus só teve uma impressão de inútil. Embora ainda houvesse uma diferença entre o pensamento residual de Kun Yun e um fragmento de alma, ele ainda tinha seus próprios pensamentos e uma pequena quantidade de memórias. Mestre, agora que você obteve o sangue do semideus, eu posso reviver. O pensamento residual de Kun Yun disse esperançoso. Quando alguém alcançasse o nível de semideus, mesmo que seus corpos tivessem sido esmagados, eles poderiam fazer o renascimento de sangue contanto que ainda houvesse uma única gota de sangue restante. Claro, isso foi sob a base de que havia pelo menos um traço de pensamento residual. Agora, o pensamento residual de Kun Yun e o sangue do semideus cumpriram os requisitos, já que o sangue do semideus ainda era a essência do sangue do semideus. E o pensamento residual de Kun Yun não era apenas um pensamento remanescente qualquer, já que ele tinha seus próprios pensamentos e lembranças, quase estando no nível de um fragmento da alma. Renascimento de sangue Este é um método lendário que desafia os céus. Já o Feng ansiava por isso, mas isso não poderia ser tratado casualmente. Deixando de lado qualquer outra coisa, o poder contido no sangue do semideus era muito forte. Quem sabe o quão forte o pensamento residual de Kun Yun se tornaria depois de reviver. Nós vamos discutir isso depois que deixarmos o jardim abandonado do semideus. Já o Feng respondeu. Já o Feng pensou. Seu foco principal não era mais reunir tesouros. Nessa perseguição mortal da morte, quem sabe quem será o vencedor. O rosto de Jao Feng ficou frio com a intenção assassina em seus olhos quando olhou na direção do mausoléu do semideus. Neste mesmo momento. Mausoléu do semideus, câmara subterrânea. Os três gênios de nível rei e o pequeno gato ladrão unirão forças para cortar o cadáver carbonizado, mas Wenluan de repente sentiu uma frieza. Sua legendária linhagem da lista das 10 mil raças antigas tinha sentidos extremamente aguçados em relação ao perigo. Do nada, o óleo dos céus apareceu dentro da câmara revelando um traço um sorriso indiferente. Os três gênios de nível rei já estavam acostumados com a existência do óleo dos céus, no entanto, seu surgimento desta vez deu-lhes um sentimento de frustração. Os três provavelmente não teriam sequer imaginado que Jao Feng havia obtido com sucesso o sangue do semideus. Jao Feng escondeu ao máximo que havia obtido o sangue do semideus desde que ele tinha um plano para reviver o semideus. Se esse segredo fosse conhecido pelo mundo, toda a terra santa do verdadeiro marcial ficaria chocada. Reviver um semideus, quão aterrorizante era esse pensamento! Do corpo do semideus eu só quero a cabeça! O óleo dos céus disse indiferente enquanto flutuava no ar. A razão pela qual ele queria a cabeça era porque era nela onde a maior parte do poder da tribulação divina foi resistida. Jao Feng aprendeu isso do pensamento residual de Kun Yun. Uf, porque é você quem escolhe primeiro! Meonzi riu friamente, mas ela não pensou muito sobre isso. Meonzi estava muito insatisfeita com a hostilidade de Jao Feng. Essa pessoa havia roubado a carta na manga que seu mestre havia lhe preparado, e então a usado para se igualar aos outros três gênios de nível rei. Vocês nem sequer poderiam entrar neste lugar com segurança sem a orientação do pequeno gato ladrão. Além disso, eu li todos os livros dentro do salão literário, então eu conheço mais informações sobre o mausoléu do semideus do que vocês. Jao Feng disse com confiança. Mausoléu do semideus Os três gênios de nível rei se entreolharam. Dado a todos os sinais, parecia que Jao Feng de fato sabia muito sobre o mausoléu central e, até mesmo, sobre o jardim abandonado do semideus. Além disso, Jao Feng realmente leu todos os livros do salão literário. Embora parecesse uma ideia idiota, as oportunidades que Jao Feng obteve estava dentro das expectativas. É apenas uma cabeça. Nangong Seng deu de ombros, já que ele e Jao Feng estavam do mesmo lado. No final, os três gênios de nível rei concordaram com a escolha de Jao Feng. Mas, Jao Feng, desde que você sabe muito sobre o mausoléu do semideus, quando chegar a hora, você precisa nos tirar daqui em segurança. Neonzi foi direto? Como eles perderam o senso de direção depois de entrarem no mausoléu, seria muito perigoso se eles simplesmente saíssem aleatoriamente após dividir o cadáver. Claro! Um leve brilho apareceu nos olhos dos céus, mas Jao Feng zombou secretamente. Na realidade, contanto que alguém tivesse uma única parte do corpo do semideus, a aura da tribulação divina faria os espíritos malignos fugissem. No entanto, os três ali estavam tão focados em dividir o cadáver, que nem havia pensado nisso ainda. O tempo voou rapidamente e quase dois dias se passaram. O corpo do semideus finalmente havia sido dividido. Jao Feng escolheu a cabeça do semideus e deixou o pequeno gato pegá-la. Wenluan pegou as pernas, Neonzi pegou os braços, deixando o torso para Nangong-seng. Ainda há mais um dia até o jardim abandonado do semideus fechar. Nangong-seng disse. Mais um dia. Wenluan e Neonzi se entreolharam. Podemos repelir os espíritos malignos simplesmente segurando as partes do corpo do semideus. Wenluan disse. Depois de obter as partes do cadáver do semideus, eles perceberam isso, o que significa que eles não eram muito dependentes das informações dadas por Jao Feng sobre o mausoléu do semideus. Miau. O pequeno gato ladrão que estava sentado na besta rei foi o primeiro a partir. Sigam-no. Wenluan e Neonzi o seguiram de perto. Depois de pensar um pouco, Nangong-seng também fez o mesmo. O pequeno gato ladrão havia se tornado o líder desse grupo. Este Jao Feng que possui informações sobre o mausoléu do semideus, definitivamente não desistirá do sangue do semideus. Além disso, sob o óleo dos céus, Jao Feng tem a maior vantagem em termos de visão. Talvez ele já tenha encontrado o sangue do semideus. Os três gênios de nível rei tinham seus próprios pensamentos. Em resumo, eles precisavam seguir o gato ladrão. Miau. Brincadeira e zombaria apareceram nos olhos do pequeno gato ladrão quando olhou para os três. No entanto, sob o comando de Jao Feng, ele ainda precisava fazer um show, então começou a procurar pelo mausoléu do semideus. Shua. O óleo dos céus ocasionalmente aparecia como se estivesse ajudando o pequeno gato, enquanto este último fingia querer se livrar dos três gênios de nível rei, terminando em fracasso todas as vezes. Jao Feng, você encontrou o sangue do semideus ou não? Nangong-seng mandou uma mensagem. O layout do mausoléu do semideus é muito complexo e o sangue do semideus é muito pequeno. Eu não sei em qual canto ele pode estar escondido. Jao Feng respondeu. Embora ele tenha dito isso, Jao Feng ainda fez com que o pequeno gato ladrão agisse como se recusasse desistir e estivesse disposto a encontrar de qualquer jeito o sangue do semideus. Meonzi e Wenwuan ainda tinham suas dúvidas, mas eles não pensariam que Jao Feng já estaria relaxado e já teria pego o sangue do semideus. No processo da busca, ele encontraram espíritos malignos pelo caminho, mas depois de mostrar as partes do corpo do semideus, os espíritos recuaram assustados. No entanto, houve exceções. Havia espíritos malignos de nível grande imperador que embora teme-se o poder da tribulação divina no cadáver do semideus e não se aproximarem, eles ainda desencadearam ataques de longo alcance. Tendo que resistir ao poder de um espírito maligno de nível grande imperador, os três gênios de nível rei tiveram que fugir enquanto ainda procuravam. Inconscientemente, o pequeno gato ladrão levava o grupo até a entrada do mausoléu. Miau, miau! Nas costas da besta rei, o pequeno gato ladrão tinha uma aparência abatida ao deixar o mausoléu do semideus. Os três gênios de nível rei estavam cheios de desamparo e desapontamento, mas também tiveram que desistir do sangue do semideus. O tamanho do sangue do semideus era muito pequeno e, uma vez perdido sua trilha e ele ter se escondido bem, seria como encontrar uma agulha no meio do oceano. Além disso, o mausoléu do semideus estava cheio de perigo. Se não fosse pelas partes do cadáver do semideus afastando os espíritos malignos, os três gênios de nível rei já poderiam ter morrido dezenas de vezes. Entrada do mausoléu do semideus Os olhos de Wem-Wan brilharam com frieza enquanto olhavam na direção do pequeno gato ladrão. O jovem caloroso e Meonzi começaram a secretamente conversar. Sem problemas, eu vou ajudá-lo a cuidar desse pirralho. Um toque de frieza apareceu no lindo rosto de Meonzi. Ela não gostava de Jaufeng por causa de assuntos privados e públicos. Em um assunto particular, Jaufeng havia roubado seu chifre de Jade de escamas roxas. E quanto a relações públicas, Jaufeng era um gênio da seita sagrada do verdadeiro místico, e ele o grande cavalo negro entre os gênios neste jardim abandonado do semideus. Da conquista do lago da fumaça roxa até a obtenção do arco-grilhão do céu, finalmente confrontando e se equilibrando com os três gênios de nível rei. Esses passos provaram o quão assustador ele era. Claro, ela não sabia que Jaufeng também havia obtido o sangue do semideus, senão não seria apenas uma classificação de cavalo negro, mas o maior vencedor. Eu posso sentir a direção daquele pirralho. Mesmo que haja apenas um dia, é tempo mais do que suficiente para matá-lo. O sorriso caloroso de Wen Wen era uma pitada de brutalidade e morte. Enquanto esses dois planejavam O pequeno gato ladrão que estava sentado na besta rei, de repente parou e, em seu par de olhos, havia imponência e indiferença. Bum! A besta rei lançou seu grandioso poder de rei, pressionando o jovem caloroso. Um! O coração do jovem caloroso pulou uma batida. Bru! A besta rei avançou, atacando o jovem caloroso. Esta besta era de nível rei e podia usar apenas 70% de seu poder, então naturalmente o jovem caloroso não demonstrou medo. No entanto, sua expressão mudou drasticamente no instante seguinte. Restrição da alma Um translúcido e frio olho azul apareceu flutuando acima dos dois. O corpo de Wen Wen congelou quando transparentes correntes elétricas roxo-escuro se enrolou em sua alma. Essa era uma técnica de controle da alma que Zhao Feng havia compreendido do manual secreto do olho sombrio. O alvo da restrição de alma era obviamente a alma. Abra! Wen Wen estimulou sua linhagem da raça de batalha do Sol Celestial e seu corpo começou a brilhar com uma bela luz dourada, como se fosse um deus da Guerra Dourado. No entanto, sob o estado de óleo dos céus, Zhao Feng tinha uma verdadeira intenção de rei, então a restrição da alma era suficiente para restringir qualquer um abaixo do reino vazio espiritual. Wen Wen lutou, e as correntes elétricas em volta de sua alma começaram a tremer, mas elas não seriam quebradas em um curto período de tempo. Dimensão do Pesadelo Me Onzi, obviamente, não ficaria apenas sentada e assistindo. Ela então usou o talento inato de sua linhagem da alma para romper a restrição de Zhao Feng. Mas bem neste momento... Shua! Uma figura prateada, acompanhada de ondulações espaciais, apareceu ao lado do jovem caloroso. Nangong Seng As expressões de Wen Wen e Me Onzi mudaram drasticamente. Fenda espacial mística A expressão de Nangong Seng era fria, enquanto uma fenda espacial prateada era criada, enquanto cortava na direção do jovem caloroso. Fenda espacial mística Ficura